Nesta terça estreia... Luciana By Night, o meu novo talk show aqui na RedeTV. E no primeiro programa... Ana Hickman! De um jeito que você nunca viu, ela vai te fazer rir... Oh, moço! Que loucura! E emocionar. Ai, desculpa, deu saudade. Luciana By Night estreia nesta terça, 11 da noite. Vem, que eu tô te esperando aqui, hein? Tchau, tchau.